Há 48 horas, depois de uma visita à fábrica de Ergão, o casal recebeu um presente. Obrigada, querida. Obrigada, Fátima. Que despoletou a derradeira discussão. Que bom. Tão fofinhas. Estamos a dividir isso como deve ser, depois ficas com isto tudo. Eu também quero levar qualquer coisa para mim. Gostas de ir tu à frente, pô. E deixas-me para trás, é mesmo desprez. Sabes o que é que isso na psicologia quer dizer? Porquê que tu não participas... Não participas, tu não deixas. Para estar sempre a falar, sempre a falar no caos. Eu, onde é que me viste a falar? É-se uma galinha. Onde é que me viste a falar? Deixa-te falar, deixa-me olhar lá, deixa. Fala-te, oh, songamonga. O quê? Já leva... Olha, sabes o que é que isso chama? É dor de corno. Não, não, deixa... Dor de cotevelo. Temos pena, eu também não gosto daquilo que ele me diz, portanto, ele também tem que ter um pouco mais de dente na língua com as palavras que usa contra mim. Temos que lhe dar uma xixa para ele tranquilizar. Não sei, está a dizer que eu só falo, só falo, só falo. Eu vim para este programa para ser humilhante. Ela não tem educação absolutamente nenhuma. Está-me sempre a deitar abaixo. Aproveita todos os opos negros para me deitar abaixo. Eu não estou a gostar disso. Eu não vou para casa agora porque é longe, senão eu ia-me embora. E eu era a primeira a oferecer-lhe o bilhete, mas eu ficaria. Fala na minha frente, passa-me à frente, põe-se à frente, faz tudo para brilhar. É pá, estou farto. Onde é que eu fiz isso, Francisco? Quando chegar lá, casa. Estou farto disto. Nunca na minha vida fui tão humilhado. Ele muda a personalidade numa fração de segundos. Vai lá que tu gostas disso. Aliás, tu é que estavas preocupado para dividir os produtos. Ah pá, não aguento isto. Ah pá, olha, faz-me um grande plano ali da vedeta porque eu não estou para isto. Eu estou a ficar forte. É constantemente a humilhar-me. Foi aqui, foi ali. Está sempre a deitar-me abaixo, abaixo. O Francisco, à frente das câmaras, neste momento mostrou a pessoa que ele é. Anda bem. Eu tenho que me rir. A sério, tenho que me rir. Já que ele diz que eu quero protagonismo. Ok. Beijinho longo. A troca de galhardetes subiu de tom e o casal continuou a discussão no carro. Estás sempre com comentários ridículos, já reparaste? Ah, não. Tu é que não podes ver uma câmara, não podes estar com o som que ela vai humilhar. Olha a parte de câmaras que eu, pá. Tengas cá fora, cadra por. Cala-te, não digas baboseiras. Tu é que ao pé das câmaras. Cala-te, calma lá. É lá que não estás a falar, lá com os teus amigos, nem com as tuas amigas. Olha, vai com as minhas amigas que ele nem sabe. Parecem leões. É normal que as pessoas tenham que interagir com os outros, ou não? Ficamos ali dois panhonhas calados. Olá. Então não reages quando uma pessoa te diz alguma coisa, não reages, não agradeces, não mostras uma... Ah, pá, por amor de Deus. Eu felizmente, sabes, tenho muito orgulho porque sou genuíno, ao contrário de ti. E vai ter rir para qualquer ação. Isto a nível psicológico está a ser uma grande tarefa. Realmente já estavas com o chip bem há muito tempo, estava na hora de mudar. Realmente estava na hora de mudar. E quando falas, podes falar de boca aberta, não precisas estar a falar para dentro. Eu prefiro não dar muitas respostas. Porque aí estou a alimentar, estou a pôr hastas na fogada. Há de haver um que tenha bom senso. Se não, andamos à batatada. Consegues tirar as pessoas do sério, fogo? Tiras a paciência a um santo. Ui, show. Corre. Deitadinhas tão infantil. Portanto, falam que há da idade. As tuas atitudes realmente mostram que um homem de 4, 60 anos tem umas atitudes de adolescente. Tu vieste mesmo disposta a tudo? Vi disposta a tudo, sim. Chama-se Open Mind.